Fala pessoal, como estão? Beleza? Bom, eu sou o Leonardo, sou DBA SQL Server, trabalho na Power Tuning como consultor. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma rotina que desenvolvemos internamente devido a uma necessidade que apareceu no time que a gente precisava de uma rotina para criar um trace do profile via T-SQL, tá? O profile ainda é muito utilizado hoje em dia, essa ferramenta que é de grande ajuda para nós, para a gente conseguir rastrear alguma query, para conseguir ver o que está rodando na instância, para monitorar alguma coisa, enfim, o profile é muito útil, só que ele tem um pequeno problema. Dependendo do servidor que você for rodar, dependendo do servidor que for um pouco crítico em questão de recursos, CPU, enfim, na hora que você começa a criar o profile, se você não criar da forma correta ou não colocar as informações que realmente precisa, na hora que você cria, isso pode acontecer de travar o ambiente, travar o SQL, ter que fechar o Manager Studio, até mesmo cair a sua instância do SQL Server. Então, ele é uma ferramenta que é muito boa para utilizar, só que você tem que usar de uma forma inteligente, senão pode dar um problema. E aí surgiu esse desafio da gente ter que criar um script em T-SQL, que quando a gente der um F5, ele já ia criar esse profile para a gente. Só que eu consegui chegar nesse script, como vocês podem ver aqui na tela, esse é o script que eu consegui criar, só que ele é muito grande, entendeu? Não, a gente tem que colocar muitas informações nele, e que provavelmente pode ocorrer de colocar uma informação errada, ou não saber exatamente qual a informação que você está colocando, porque, como podem ver aqui, são muitas linhas que a gente tem que imputar. E aqui, por exemplo, cada um desse aqui é um evento que a gente quer monitorar do profile. Então, tem dois, três, quatro, cinco eventos. Só que tem cinco eventos e várias colunas, então são muitas informações. E aí, conversando com uma colega do nosso time na PowerTune, ela me deu a ideia de, pô, por que você não joga isso dentro de uma Procedure? A princípio, não é tão simples assim, porque na Procedure, o que acontece? A gente tem que fazer alguma forma para criar tudo dinâmico, enfim. Mas, quebrando a cabeça um pouco, um pouquinho de trabalho, eu consegui criar essa rotina, conseguimos fazer dessa forma. Então, assim, eu vou disponibilizar para vocês todos os scripts, tá bom? Esses scripts, eles estão todos aqui, ao todo são oito scripts para você rodar aí no seu SQL, para você poder criar essa rotina, beleza? Eu já abri todos aqui no meu Manager Studio, então vamos começar. O primeiro script que eu vou criar é essa function, que, inclusive, peguei ela no blog do Dirceu, deixei o link aqui para quem quiser ler mais sobre ela. E outra coisa que eu queria deixar claro aqui, no meu caso, o banco que eu estou usando de testes, é a base Traces, beleza? Como vocês podem ver aqui. Mas, no ambiente de vocês, podem criar em outra base, tá? Na base que vocês tiverem aí de teste. Então, beleza, vamos criar primeiro a Proc, a Proc não, perdão, vamos criar a Function. Vamos para o próximo script, que é o da Procedure do Trace. E vamos criar ela aqui. Beleza, criado. Agora, vamos criar essas tabelinhas aqui. Todos esses scripts, como eu mencionei, estão lá na pasta dos scripts. Vamos criar essa outra tabela aqui, já com o insert, já explico o que é essa tabela aqui para vocês. Criado. Vamos criar essa outra Proc. E, por último, esta aqui. Bom, todos os scripts de pré-requisitos que a gente precisa ter para rodar essa rotina do Profile, já está criado, tá bom? Bom, criado todos os scripts aqui de pré-requisitos. Agora, a gente pode vir aqui. E o que eu quero deixar claro aqui para vocês. Essa é uma versão, uma versão beta, digamos assim, tá? É a primeira versão da Proc que eu consigo criar. Provavelmente vai ter outras melhorias, tá bom? Mas, a princípio, a ideia principal dela de criar o Profile, criar o Trace por T-SQL, já está sendo executada. Ela já faz isso. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Uma das tabelas que a gente criou é essa Profile Parameter. Por que ela é importante? Nessa tabela, a gente tem algumas informações que a Procidery vai buscar. Que seria aqui o Max File Size. O que é o Max File Size? Indica que quando o seu Trace, o arquivo do seu Trace, atingir esse tamanho, que no caso aqui é 30 MB, quando o meu Trace atingir 30 MB, ele vai ser parado automaticamente, tá bom? Esse é o tamanho máximo que o meu arquivo pode crescer. No meu caso, eu pus 30, mas aí você pode colocar o tamanho que você quiser, beleza? Aqui nesse File Name, o que significa? É o caminho onde eu quero que o SQL crie aquele arquivo .trc, certo? Então, ele vai criar aqui. Aí, outros parâmetros aqui que eu quero passar. Nessa Procidery, em vez da gente ter que vir aqui nesse script e setar todos esses parâmetros manualmente, aqui a gente só vai ter que colocar seis parâmetros. O primeiro parâmetro é os eventos. O que que seriam os eventos? Os eventos que a gente quer monitorar, capturar pelo nosso Trace. E aí, eu criei duas procedures aqui, que pra você não ter que ir lá no site da Microsoft e procurar a documentação dos eventos, né? Porque realmente são muitos eventos. O que que eu fiz? Eu criei tudo, joguei tudo numa Proc. Então, você rodando aqui, ó, ele já vai trazer pra você todos os eventos que você pode utilizar no seu Trace, tá certo? Aqui já tem tudo, ó. Ao total, são 182 eventos que a gente pode utilizar no nosso Trace, tá bom? Essa aqui é uma Proc que vai trazer os eventos e os IDs, né? É eles que você tem que utilizar. Temos outra procedure, que é pra trazer as colunas. As colunas que a gente pode visualizar no nosso Trace, né? Então, aqui também temos todas as colunas. As colunas estão um pouco menos, né? Temos 64 colunas. Então, aqui nas colunas, a gente consegue visualizar todas as informações que a gente quer capturar. Então, beleza. No meu caso, os eventos que eu estou usando é o 13, que é esse evento aqui. Que ele ocorre toda vez que uma transação SQL é estartada, tá vendo? Ele tem até a descrição aqui. O 12, que vai trazer quando uma transação é completada. O 122, ele vai trazer o plano em XML. E, por último, o outro evento é o evento número 10. São esses os eventos que eu quero capturar aqui no meu 3. E quais as colunas que eu estou querendo filtrar? Então, aqui nas minhas colunas, eu também posso visualizar quais são elas por esta proc aqui, Load All Columns. Então, aqui, ó. Então, aqui, eu estou colocando o Text Data. Estou colocando o 11, que é o Log Name. O 14, eu estou filtrando o Start Time. O 16, eu estou filtrando o Reads. E o 13, eu estou filtrando o Duration. Aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Duration. Nossa, eu desenhei tudo torto. Mas, beleza. Então, aqui, eu já setei os meus eventos e as minhas colunas que eu quero visualizar no meu 3. E o que significa esses outros parâmetros? Esse ID Co-Filter, eu estou especificando um ID de uma das colunas que eu quero que o meu 3 capite, que eu quero que o meu 3 pegue. No meu caso, eu estou utilizando a coluna 3, que equivale ao Database ID. Então, o meu filtro para esse profile vai ser o Database ID. No Logical Operator, eu deixei aqui embaixo comentado, eu vou disponibilizar também para vocês. O Logical Operator, ele possui apenas dois parâmetros. Ou ele é 0, que é o End, ou ele é 1, que é o War. Então, eu estou usando aqui o End, no caso. Esse Comparation Operator seria os operadores lógicos que a gente pode utilizar no nosso profile. Então, aqui, também deixei comentado quais são os operadores que a gente pode utilizar. Então, nesse caso aqui, eu estou falando que eu quero 0, que seria o igual. E o valor 5, o que seria o valor 5? É o meu parâmetro, né? Seria o meu Database ID. O Database ID que eu quero é o 5. Na minha instância, o Database ID 5 equivale ao Adventure Works. Bom, definidos os parâmetros, qual que é o próximo passo? Executar. Então, vamos lá. Vamos executar aqui esta PROC. Aí, quando você executar, ele vai exibir esse monte de Trace ID aqui. Esse número é muito importante, tá? Eu vou explicar como que a gente utiliza ele mais pra frente. Mas, então, o principal é copia ele e joga ele aqui nesta Procedure. Então, assim, o meu Trace já está no ar, já está rodando. Se a gente olhar, se nós olharmos aqui no caminho que eu especifiquei, já tem o meu Trace criado. Olha a data aqui da criação. Fechou? Então, é isso. Já está rodando o Trace lá. Vamos rodar uma query aqui pelo Profile, para ele capturar. Aqui eu já tenho uma queryzinha que vai rodar no Adventure Works. Vou colocar aqui umas 5 threads e chama. Vamos rodar aqui. Perfeito. E assim, enquanto o Profile ainda está rodando, você pode visualizar ele por esta queryzinha aqui. A gente pode rodar ela e ele vai trazer as informações que a gente quer. Ok? Aí você vai falar Beleza, já monitorei, já captei o que eu quero capturar. Preciso encerrar. Preciso encerrar o Profile. Como que a gente faz? Para encerrar, é só a gente rodar esta Proc que ela vai parar o Profile e fechar ele. Por isso que a gente precisa passar o parâmetro deste Trace ID. Porque este valor Trace ID é o número que o SQL próprio gera. Não dá para a gente saber antes. Ele cria no momento da execução. Pode ser 2, pode ser 3, enfim. Então você pega o valor e roda aqui. Pronto. O nosso Trace já está parado. Não está mais rodando. E aí o que acontece? Utilizando esta query aqui, a gente consegue ver que tem um monte de colunas nuas aqui. Por que estas colunas estão nus? Porque a gente não pediu para o nosso Trace capturar elas. O nosso Trace só vai trazer aqui o que a gente pediu. Então, você pode utilizar esse Select asterisco ou para ficar um pouco mais limpo você pode filtrar apenas as colunas que você pediu lá para o seu Trace na definição dele. Fechou. Então aqui a gente já tem todas as informações que a gente pediu para o nosso Trace fazer. E pode ver que agora trouxe só as colunas que a gente quis. E assim, conseguimos criar tudo por trás. Ah, o Procedure já criou certinho, parou o Profile. não tivemos problemas de poder fazer o ambiente parar, né? Claro que meu servidor, meu ambiente aqui não tem muita coisa rodando. Mas a ideia desse Script é justamente essa. É facilitar para você conseguir criar o seu Profile tendo que colocar a quantidade menor de informação possível. Ele roda tudo por trás. Você não se preocupa em ficar na tela gráfica de travar, de ter algum problema. Mas assim, um adentro que eu quero deixar aqui. Mesmo que a gente está criando por Script, por T-SQL, ainda você tem que ficar atento nos filtros que você está utilizando, porque isso também pode dar um gargalo e pode fazer com que aconteça algum imprevisto na sua instância. Mas é isso aí, pessoal. A ideia do Script é passar para vocês como que funciona essa rotina. Espero que vocês tenham curtido e é isso aí. Até a próxima.